aqui fechar aqui além de aí vai ficar queimado na rodinha aí em piolho vai te queimar na rodinha só te passo uma visão tu ganhou o campeonato com nós nós ganhou aí 450 mil tu perder para o cara que chegou na cidade hoje vai entrar no rock será o vulgo girafa desnutrida caralho o cara do serão é feio né tropa o boneco dele quando eu descarregar para o alto e sair da quadra tá valendo fechou 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 vou tentar que fica dando muito soco entendeu fechou pula porque se tu pular fechou peguei peguei vai correr na direção dele e só ficar dando soco sem parar a briga de rua aqui no é melhor boa boa fechou não é isso aí eu saia rafão da quadra vou morrer tá usando tudo é que eu tenho um gol você tá vendo pra nada hoje tá vendo pra ele vai ficar feio para tu e para a comunidade inteira tá me escutando os cara picha parada toda nada mudou meu patrão eu vou correr e aí e aí ó toma toma que olho super de olho e tá cara quebrando tropa toma seu fraco toma vai cair vai cair você vai cair vai cair ele vai cair em vai cair vai cair vai tombar toma 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 de esquerda agora agora de esquerda porra Toma, Piúlio, seu fraco. Ele vai cair, ele vai cair. Cara, mas acho que mais um soco, cada um cai, tropa. Olha lá, se ela vai cair. Se ela ficou correndo, ao invés de trocar soco, tropa. Desgraça, por que que o bagulho era... O bagulho... Os caras deitam o Piúlio agora. Ele ficou no veneno, olha, já chega. Caraca, não, um chat, não, não pode correr não, mano. Tem que meter a porrada. Caralho, mata... Opa. Porra. Bem legal, mano. É, ó, grudão, porra. Vem eu e tu no tete, Piúlio. Aposta. Pela, 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 você quer morrer, valeu. Pela, 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 cem mil, eu e você. Ei, tem vinho pra pagar? Onde cabelo roda? Onde cabelo roda? Ei, cabelo roda. Fiquei com fome, eu tava com fome. Pô, tava com fome, eu tava com fome, mano. Entendeu, eu tava com fome. Se eu tivesse sem fome, a gente dava pra mim, mano. Mas com fome foi, tu me, tu me moeu, mano. Entendeu, entendeu. Tá de bora. Ei, gado, você não vai ser que a sua chão que ele me mandava, gado. É? Aí, cabelo, o teu erro foi virar as costas. Tu não pode correr, tu tem que ir sempre pra frente, tá ligado? Mas é um MD3 isso aqui, né, não? Isso é o primeiro round, pô. É MD3 que tu tinha falado? É, MD3. Eu aceito, eu aceito. Ih, piolada, se tu tiver medo, piolada, vai ficar feio. Vamos ver agora, vamos ver agora, cara. Ô, Piúlio, vou consertar tua cara na porrada, Piúlio. Eu aceitei, eu aceitei. Vem, seu cuzão do caralho. Vem. Eita. Fudeu, chato. Apanhei muito, apanhei muito. Apanhei muito, chato. Meu Deus do céu. Eu falei que ia te massacrar. Olha isso, cara. Que cena. Vira se cortar não, caralho. Vira se cortar não. Vem que depender, moleque. Toma, agora ele tomou. Toma, toma, seu fraco, seu ruim. Toma, vai cair. Vai cair, vai cair, vai tombar. Toma, piolho. Toma, piolho. Vai cair, piolho. Toma, piolho. Vai cair. Até a... Caiu, trava. É até cair esse piolho aqui. Esse fraco aqui, ó. Tem esse fraco aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. O Seraldo é um combateão nervoso agora. Caralho. Ah não, piolho. O piolho caiu. Isso porque treinou. Esse piolho é fraco, pô. Esse piolho é fraco. Isso que ele estudou, hein. Estudou, velho. Estudou. Tomou um sacode, rapaziada. Tomou um sacode, rapaziada. Tomou um sacode, rapaziada. Meu Deus do céu, rapaziada. E aí, seu fraco? E aí, seu fraco? Eu já tô preparada pra você. Ah, não, velho. Como é que tá a tua saúde aí, mano? Rapaz, nada. Nem existe. Vou dar kit pra tu, eu. Quanto tu tá? Tá zero? Um, uma barrinha. Umzinho. Uma barrinha. Quem tem kit aí, rapaziada? Kit? Eu tenho. É o armazém, é o armazém. Toma aqui, ó. Passar. Pega esse kit aí, mano. E usa quando tu tiver a foto e fala. Fechou? Fala a boca, moleque. O gafanha, o desgraçado. Então deixa eu matar só esse daqui. Chegou aí? Ou foi pro gago? Chegou, chegou. Tá coisando aqui. Tem que usar esses dois kits pra tu ficar a foto. Seu desgraçado. Pô, pô, não chão é bola, caralho. Vai postar foto do almoço, não? Que isso, pô? Não chão é bola. Ô, não, não, não. Ô, se começar a admirar um gordoz aí, vai os dois, mano. Qual foi? E aí, tá bem, já tá preparado aí? Não, tá usando. Usando o quê? E aí, Marquite? Quanto tu tá aí de saúde, mano? Que pisado. Só metade aqui, só deu pra usar um. Dá um tempo pra usar. Daqui a pouco dá. É, dois minutos. Deixa ele ficar... Foi, ô, piolho. Qual foi, piolho? Sai de perto aí, irmão. Ei, ei, ei. Tá olhando aí, ô de cabelo rosa? Qual foi? Comecionou primeiramente e não procedeu. É Serra do rodo. Ei, Serra do rodo. Tá vindo ali o bagulho ali, ó. O quê? Em cima daquela casa ali. Tu conhece aquele simbolo ali? Deixa eu ver. Eita, o que que é aquilo ali? Sei lá. E aquilo ali, esse negócio nem meio estranho não, mano. Tu conhece essa foto? Ali em cima ali. Tu falar o que eu tô pensando, eu vou te matar, mano. Tu falar o que eu tô pensando, eu vou te matar, viu? O que que você tá pensando aí, piolho? Não, eu vou deixar aí. Nada, eu só fui pra ver. Tu falar o que eu tô pensando, que tu já falou lá no ao vivo, tu vai tomar, viu? Só fui pra ver se você conhece aquele simbolo ali, entendeu? Ah, tipo assim, não é estranho não, mas eu não sei dizer exatamente o que que é não, mas não é estranho não. Ah, tá. FX, não é FX ali? É, FX. Ah, boa. Aqui o quê? Aqui é a grota? É a grota. Eles têm parceria com o FX. Ô, mano, é, se eu rebentar o piolho mais uma vez aqui, tu podia fazer um testezinho comigo pra grota, tu podia não, meu mano? Pô, depende, tu acabou de chegar, entendeu, mano? Então, mas porra, mas eu tô, mas eu tô rebentando aqui um cara que é de confiança de vocês aqui, né, então... Cara que ganhou o campeonato, né? É, pô, então... Mas eu ganhei o campeonato, né, o de Campeonato? Então, mas aí eu tô te moendo aqui, você que é o pica, pô, tô te moendo, então... O campeonato era contra cinco caras, né, meu mano? Aham. Eu matei três todas as partidas. Mentira, 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 mentira. Vai rolar um bailão, vai rolar um bailão hoje, hein? Vai, vai. Ô, mano. Ô, piolho, tu podia me arrumar umas roupas, piolho, pra eu participar desse bailo aí, pegar umas novinha, mano? Tu quer pegar umas novinha, mané? Porra, eu queria pegar umas novinha, mano, tá ligado? Mas eu tô com a cara estragada, tu não conhece um cara bom de harmonização facial, não? Tem uma aqui na favela, dá pra te deixar lá, dá pra tu lançar o nevou com o disfarçado do lado. Vou nevar, vou nevar. Vai ficar como ele, meu filho. Pô, mas queima muito, mas queima muito nevar, mano. Não, seu cabelo já tá rosa. Umzinho mesmo, só pode dar uma vantazinha pra ele, umzinho, tá de boa. Deixa eu usar aqui em tudo. Pera aí, fica parada aí. Isso, isso, vamos junto. Sobe no carro. Pronto, eu entrei. Vai pelo rio aí, Matheus. Tô aí, tô aí, tô aí. É porque tu deu um, tá ligado? Aí eu... É porque eu tô te conhecendo agora, pô. Aí eu tô... Vai. O gaga é pica fazendo RP, tropa. O gaga é pica. Vou te conhecer mais porque eu gostei de ter um cara parceiro, pô. Aí, ó. Já tá, já? Eu usei... Pô, agora ficou... Fiquei limpo agora. Ficou limpo. Pô, quando eu sair vocês dali aí, viu? Já é. Quem ganhar essa ganha, fechou? Fechou. Se tu ganhar dele, nós pensamos num bagulho futuramente aí, suave? Já é, então. Suave. Fé. Hum, nem tenho uma porrada. Porra, 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 boneco. Porra, boneco. Porra, 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 porra. Eita, tá tete a tete, viu? Toma, toma, toma. Ai, chate, ele virou de co... Toma. Toma. Caralho. Toma. 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 Já era, tropa. Já era, tropa. Tomou uma surra, tropa. Fez nem cosquinha, fez nem cosquinha aqui, mano. Tu deixou ele ganhar, mano? Tem... Mas do começo tu deixou ele ganhar? Aham. Não, eu deixei não, pô. Tava aprendendo, tá ligado? Como é que... Como é que tinha que bater nessa cara feia dele. Aí, agora... Mano, mano. Já ele tá ali no cinto. Ele não tem dinheiro. Ele acabou de ganhar. Eu sou pobre, eu sou pobre, mano. Sou pobre. Mano, se eu perder, eu pago. Se eu perder... Vai ficar cansativo, Piúlio. Vai ficar cansativo. Caralho, velho. Eu não aceito perder esse cara, não, mano. Eu não aceito, não, velho. Agora já é, mano. Entrou na borrada, entrou na borrada. Caralho, Luqueta. Não sei. Mano, eu não vou perder não, Ed Beira-Mar. Eu dou 100k pra ele se eu perder, Cruzão. Não vou aceitar, mano. Então já paga 100k. Onde já perdeu, tá ligado? Cadê? Manda o seu fixe aí, Ed Beira-Mar. Tu vai jogar 100k pra mim, entendeu? Se ele te ganhar, eu vou jogar metade pra ele. E se pode, tu vai ficar pra favela pela vergonha que tu tá fazendo nós passar. Mano, eu não aceito. Eu vou ficar desse lado. Tu ensinou ele a bater, né, Ed Beira-Mar? Não. Ele aprendeu na raça. Eu ensinei, paizão, pra tu? Não, pô, não. Tá doido. Nem conheço o cara, tu acha que eu vou ajudar ele? Vou ajudar tu cara na família, pô. Eu vou dar um soco nele e tu reviver ele, mano. Não, mas eu tô... A vida tá... Eu tô cheia ainda. Tem que moer. Tem que moer. Vai, moe, 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 moe. Mãe, tá cheio ou dá? Não, não. Tem que moer, vai. Relaxa. Relaxa, eu uso nele. Eita, agora... Agora... Agora foi uma só, Jai. Relaxa. Não vou cantar burro, mano. O bizu, Jai, sem botar o cara na reta, tá ligado? Não perdeu o cara do foco nunca. Vai mirando, mirando e... Eita, opa, foi mal. Eu levantei, eu levantei. Eu tava assustado, mano. Ele tem que tentar deixar o cara sempre na linha, Jai, pra não perder. Se tu me chamar de coisa mais uma vez, eu vou ficar boladão contigo. O papo é reto. Red, vai. Red Beira-Marco. Vambora, vambora. Tá valendo aí, ô, de roda. Não, tem que esperar o comando aí do Red Beira-Marco aqui, pô. Não, fica onde cada lado aí, mano. Figa. Ô, tu tem que me passar o dinheiro, vem. Essa só vai pro dinheiro. Será, Jai? Será que eu vou entrar na porrada aqui? Eu vou moer ele, Jai? Tranquilão. Ó só, ó só, ó só. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó só, tô tirando a máscara aqui. Olha no meu olho. Eu vou falar com ele. Se tu perder, tu vai ficar no chão. Não vou te levantar, fechou? Se tu perder, tu vai ficar no chão. Fechou? Tranquilão. Se tu perder, se tu perder, tu vai ficar no chão. Posso falar com ele rapidinho? Posso falar com ele rapidinho? Fala aí, fala aí. Ô, ô, piolho. Eu vou te passar o bizu aqui, ó. Ele me ensinou aqui, tá ligado? Tô achando injusto, porque tu nem tirou vida minha aqui agora. Quando a gente for tampar na porrada, o macete é você sempre tá pulando, tá ligado? Você sempre, se você pegar, você pula. Já, já, já. Vambora. Relaxa, relaxa. Me dá um soco aí, pô. Ele passa o vindo do pulo. Ô, o Luque. O Luque, tu ficou de duro. O Luque, tu ficou de duro, chai. Deixa aí sempre na mira. Vamos. Eu só vejo essa resenha aí, tropa. O que eles não fazendo? Vai, 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 tá valendo. Vai, vai, vai pra lá. Ô, o Luque me ferrou, mano. Eu ia moer ele. Quando ele pulou, acho que ele quer a gente vai chutar a cabeça dele. Vou largar pro alto. Quando eu sair, tá valendo. Suave? Piori, se tu cair, tu vai ficar no chão. Fé. Deixa eu sair da quadra antes de ir, hein, mano. Papo é reto. Vou andando até lá, ó. Piúlio, eu confio em você, meu soldado. Eu confio em você, meu soldado. Na moral, mano. Agora já era. Eita, opa. Boa. Eu confio em você, meu soldado. Pelo amor de Deus, Piúlio. Cara, para. Vamos ter uma olhada. Ai, não. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Isso não vale. Volta, volta, volta. Não vale, não vale, não vale. Ué, ué, ué. Não vale na luta isso. É como se tu desse um chute no saco do cara. Que isso, que isso, cara. Ele fez isso aqui contigo, ele, ó. Não vale. Não vale, não vale, não vale. Não vale. Tu quer roubar, né, Piúlio? Tu quer roubar, né? Tu quer fazer o que não pode no campeonato, né? Mas... Não, calma aí, não. Volta, calma aí. Mas aí, moeu muito, moeu muito. Relaxa, relaxa. Eu vou usar o bagulho em você. Não, mas esse moe aí, eu já tinha te batido. Cadê tu, cadê tu? Não, tinha batido em quebra. Você tá metendo logo. Depois que você deu... Depois que você deu uma bocada aqui. Dome, cuida no chão. Dome, cuida no chão. Você não sabe. Que isso, mano? Do nada eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Vai lá, vai. Caralho, desgraçado. Papo reto mesmo. Eu comecei mal. Foi boa. É, vai. Vou direto. Entrei na porrada. É fácil, mano. Tu ganhou o campeonato hoje. 450 mil. É, toma. 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 Não, 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 não. Bonequinho, vai. Bate nele, bate nele, bate nele, por favor, boneco. Boneco, bate nele. Já que ele na grade, Piúlio. Tá que ele na grade, Piúlio? Toma. Ai, cai, 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 cai. Já era. Não, 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 Piúlio. Não pode correr das costas. Não, não. Agora ele deu bom. Piúlio. Toma. Piúlio. Ai, cai. Não, vou cair, vou cair, vou cair. Já era. Piúlio caiu. Caralho, caralho. Será que caiu? Caralho, mano. Que isso, que raiva, não caiu. Tira esse cara perto de mim aqui. Paru, paru, paru. Paru, paru. É, eu tenho que treinar, pô. Vou entrar na escolinha de kickbox. Só tava estudando o seu jogo. Bora, bora, bora. A Zeta tá lá no... Ai! Já deu de soco hoje já. Tira, tira esse cara perto de mim aqui. Tira esse cara perto de mim aqui. Paru, paru, paru. Paru, paru. Paru, paru. Paru, paru, paru. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. O meu Deus. Olha o Piúlio aí, olha o Piúlio. Olha o Piúlio aí, ó. O Piúlio tá nervosão aí, ó. Tá nervosão aí, ó. Paru, paru, gracinha tu vai. Papé reto, mano. Bora pro baile lá, mano. Leva ele pra troca de roupa aí, gagado. Vou levar. Gagadas. Gagadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho